Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês como que eu tô me organizando ultimamente. Algumas coisas por aqui mudaram, eu simplifiquei bastante a forma como eu organizo a minha rotina. Eu acho que pode ajudar muitas de vocês aí que gostam de ter uma vida mais organizada, que querem ter mais produtividade. Esse é um tema, assim, que sempre quando eu falo lá no meu Instagram, nos stories, surgem muitas perguntas, muitas dúvidas de vocês. E eu amo falar sobre isso, eu amo organização, vocês sabem, né? Não é de hoje. Já tem até alguns vídeos no canal sobre isso. Eu sempre quero estar trazendo vídeos assim pra vocês, com dicas, contando como que eu tô me organizando no momento. Então é isso, se você gosta, clica aqui no gostei e me conta aqui nos comentários quais os próximos temas dentro desse assunto que vocês querem ver por aqui, tá bom? Vamos interagir aqui nos comentários. Eu tô sempre de olho, eu tô sempre pegando as ideias de vocês pra trazer aqui pro canal. Bom, gente, seguinte, como eu falei, eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre organização, mostrando como eu me organizo. E muitas vezes, algumas de vocês ficavam confusas porque eu tinha um monte de cadernos de aplicativos diferentes. E de uns tempos pra cá, eu venho simplificando tudo isso. Mas antes de tudo, o que eu quero dizer é que organização não é ter um negócio bonitinho, arrumadinho. Claro que isso conta também, né? Ajuda. Mas organização é aquilo que vai funcionar pra você. De nada adianta você baixar um aplicativo super legal, pagar caro no aplicativo ou comprar uma super agenda, um caderno ali muito massa, se não funcionar pra você. Se você não se adaptar àquele estilo de organização e se você também não colocar em prática. Então, tudo você tem que testar. Você tem que ver o que dá mais certo pro seu estilo de vida, pra sua rotina, pra sua realidade. E vai muito do momento que você tá vivendo, né? Tanto que o jeito que eu tô me organizando hoje tem a ver com o momento que eu tô vivendo. Se fosse um tempo atrás, não iria funcionar. Então é isso, eu vou falar aqui da minha experiência, né? Vou falar o que eu tô fazendo no momento, as minhas dicas. Mas você vai ter que adaptar de acordo com a sua realidade, com o seu momento também. Então é o seguinte, eu usava uma agenda, né? Eu usava um caderno ali pra escrever e eu sempre amei a agenda. Eu amo até hoje. Eu acho que ter um caderninho, um papel ali, né? Do seu lado. Uma coisa que você pode escrever e deixar sempre à sua vista, né? Sei lá, na sua mesa ou colar em algum lugar. Eu acho isso muito legal. Eu acho que o fato de você escrever te ajuda a memorizar também aquilo que você tem que fazer. Fora que o papel você não precisa de bateria pra pegar. Qualquer hora tá na sua mão. Dependendo do tamanho que for, você pode colocar na sua bolsa. Eu acho a agenda, o caderno, o planner, né? É muito prático. Eu amo. Mas, no momento, eu não estou usando. O que não quer dizer que eu não volte a usar porque eu realmente gosto muito. Bom, como vocês sabem, a gente fez uma reforma aqui no cantinho. Tem vídeos da reforma, né? Diário de decoração. Greve vai sair o tour aqui no canal também. Mas a gente tá vindo pra cá todos os dias, né? Eu e minha irmã. Minha irmã trabalha comigo. Ela que edita os vídeos, essas edições maravilhosas que vocês veem por aqui. Ela que faz. Então, a gente tá tendo uma rotina de sair de casa e vir pra cá todos os dias, né? Trabalhar realmente em horário comercial. E aí, aqui eu tenho a minha mesa de trabalho. E eu tava deixando a minha agenda, né? O caderninho aqui. E aí, às vezes, eu chegava em casa e queria lembrar de alguma coisa que eu tinha anotado. Eu não conseguia lembrar. Ou então, às vezes, eu lembrava de alguma coisa que eu tinha pra fazer e queria anotar. E aí, eu não anotava e depois eu esquecia. Enfim, tava tendo essa coisa. Claro que eu poderia colocar a agenda na minha bolsa, trazer e levar. Só que eu achava esse negócio de ficar trazendo, levando. Tinha dia que eu esqueci. Enfim, eu não achava muito prático. E aí, eu pensei. Vou experimentar usar uma agenda no meu celular. E outra coisa que acontecia também é que eu uso... Sempre usei, né? Desde esse ano ou do ano passado, não lembro. Eu tô usando o Google Agenda. Que é um aplicativo no celular, um aplicativo do Google. Que é uma agenda que você pode colocar ali os seus eventos. Eu já falei desse aplicativo com vocês no início do ano. Você pode colocar cada evento de uma cor diferente. Enfim, é bem legal. E aí, eu usava o Google Agenda. E aí, sempre que eu iniciava um novo mês, além de colocar os compromissos ali no meu Google Agenda. Eu anotava, passava os compromissos pro caderninho. E eu tenho as entregas de posts, né? Por exemplo, eu tenho um post pra uma marca tal, né? Pra um cliente X. E aí, eu tenho que fazer esse post no dia tal do mês. Aí, eu colocava essas datas no meu Google Agenda. Mas, aí, depois eu ia transcrevendo tudo isso pra minha agenda física. Pro meu caderninho. E aí, ficavam duas coisas. E eu falei, gente, peraí. Eu acho que isso não tá sendo muito funcional. Porque eu tô tendo que fazer duas vezes. Eu não me incomodava. Porque acabava também que era uma forma de eu não esquecer daquele post, né? Daquela entrega que eu tinha pra fazer. Mas eu falei, não. Eu vou tentar mudar. Vou tentar simplificar pra ver o que que acontece. E outra coisa do caderno também. A minha agenda, né? A minha rotina. Ela muda muito. Às vezes, uma coisa que eu tava planejando fazer amanhã. Muda totalmente. Porque, às vezes, surge uma entrega de cliente. Ou surge algum outro compromisso aleatório, né? Algum compromisso na rua. Ou, então, eu ia gravar uma coisa. Decidi gravar outra. Eu tenho essa flexibilidade. Muito bom. Mas que, por um outro lado. Me complicava, né? Essa questão do papel. Porque, às vezes, eu escrevia lá uma coisa. E aí, alterava, né? Mudava o dia. Ou mudava a tarefa. Ou eu queria reorganizar a ordem ali dos itens. E não tinha como no papel. Aí, o aplicativo que eu comecei a usar foi o Google Keep. Eu já usava esse aplicativo pra outras coisas. Eu gostava dele porque ele tem uma função. Por exemplo, eu uso o Gmail, né? Do Google também. E aí, o Google Keep tem uma função de você conseguir abrir ele quando você tá ali no Gmail. Ele fica ali do seu lado quando você tá digitando e-mail, escrevendo e-mail. Então, eu gostava de usar ele pra colocar algumas respostas automáticas, né? Sei lá, a resposta quando alguma marca pedia a minha caixa postal pra enviar press kit. Ou então, o link do meu media kit. Eu já deixava ele no jeito pra já responder de forma mais rápida quando alguém me pedia no e-mail. Enfim, esse tipo de coisa, né? De resposta rápida. De coisas rápidas que eu precisava ali pra responder os e-mails. Eu também já tinha usado algumas vezes a função dele de fazer aquela listinha de tarefas. Mas era algo que eu não usava tanto assim. Até mesmo porque eu ainda tinha o caderno, né? E eu falei, gente, eu vou parar de usar o caderno e vou tentar usar o Google Keep. E tem dado muito certo. E eu vou explicar pra vocês direitinho como que eu uso. Basicamente, eu crio uma nota com o nome ali, pendências, tarefas. E essa nota é sempre a mesma. Eu sempre uso ela, eu não fico criando outras, não. Aí lá, no início dela, eu coloco todas as pendências, tipo, coisas que eu tenho pra fazer que não tem uma data certa, né? Pode ser as pendências da semana, as pendências do mês. Alguma coisa ali que eu preciso fazer. Eu vou jogando tudo ali no início. E aí eu vou, pulo um quadradinho. Gente, sério. Parece complicado, mas é muito simples, tá? Você faz tudo ali rapidinho. Aí eu vou e coloco ali o dia da semana. Segunda. Aí eu coloco as coisas que eu tenho pra fazer segunda-feira. E aí, o legal é que o Google Keep te permite arrastar as tarefas. Então, se tinha alguma coisa que tava lá nas pendências aleatórias, eu vou e arrasto pra segunda-feira. Não. Ler livro tal, eu vou lendo na segunda-feira. Aí eu vou e arrasto lá pra segunda. E vou adicionando as outras coisas que eu tenho pra fazer na segunda-feira também. E aí, o que que normalmente eu faço? Eu só vou lá, abro o Google Agenda, vejo o que que eu tenho pra segunda-feira. Coloco lá nas minhas listinhas de tarefas, né? Tipo, ah, três horas eu tenho uma consulta. E aí eu coloco lá no Google Keep só pra eu ter um norte também. Ou seja, eu tô usando esses dois aplicativos. O Google Keep e o Google Agenda. No Google Keep ali também eu coloco um post que eu tenho pra fazer, né? Vamos supor que na segunda-feira eu tenho um post de tal cliente. E eu já coloco lá. Ou vídeos que eu tenho pra gravar. E o legal é que você consegue criar uma lista dentro de um quadradinho lá. E aí, geralmente, eu coloco isso quando eu tenho vídeos pra gravar. Eu coloco vídeos de hoje ou gravar vídeos tal. Aí eu vou colocando os títulos dos vídeos. Por exemplo, esse que eu tenho pra gravar hoje. Outros que eu tenho pra gravar. Enfim. É um aplicativo simples, mas bem funcional, assim. Ele tem várias funções diferentes. Eu acho ele muito prático. Você pode compartilhar a sua lista com outras pessoas. Outras pessoas podem ter acesso à sua lista. Podem editar ela, adicionar item junto com você. Tem como você mudar a cor da sua lista. E além de listas, você pode fazer outras coisas, né? Tem como você criar desenhos. Tem como você fazer simplesmente uma nota, né? Que é o que eu faço com as respostas automáticas de e-mails. Você pode escrever só um texto ali, que também tem como. Colocar gravações de áudio. Tem como colocar fotos. Enfim. É tipo aquele aplicativo Evernote, sabe? E tem como você usar o Google Keep pelo computador também. E aquilo que você cumpriu, você vai marcando. E lá embaixo fica os itens que você já marcou. Se caso você quiser dar uma conferida depois, o que você fez, enfim. O Google Agenda, eu não vou entrar muito a fundo nele. Porque eu já falei dele pra vocês. E basicamente, eu uso ele pra marcar todos os meus compromissos. Que tem data e horário. E esses tipos de eventos, né? Esse tipo de compromisso. Eu coloco com uma cor específica. Eu coloco geralmente na cor amarelo. Pra eu já identificar, né? Alguma entrega de cliente que eu tenho pra fazer. Compromissos de trabalho, geralmente eu coloco na cor rosa. Então, se tiver alguma reunião, alguma gravação, alguma coisa assim. Quando é algo relacionado à saúde, eu coloco de verde. Então, sei lá, alguma consulta. Até mesmo drenagem, depilação, esse tipo de coisa. Saúde, estética, eu coloco na cor verde. Gente, eu sou muito assim. Eu gosto das coisas organizadinhas. Talvez você nem precise fazer isso, tá? Separar por cor e tal. Mas eu acho legal. Porque te ajuda a... Sei lá, você bate o olho, você vê que é uma coisa, sabe? Compromissos em vermelho. Normalmente, alguns compromissos aleatórios, né? Assim, que eu marquei com alguém. Ou alguma coisa importante, eu coloco de vermelho. Quando é algo mais, assim, off, né? Fora de trabalho, eu coloco de lilás. E aí, todo dia, quando inicia o dia, eu vou lá e dou uma olhada no Google Agenda. Uma coisa muito importante que eu gosto de fazer no Google Keep. Como ele tem essa função de você conseguir arrastar e mudar a ordem dos compromissos. Às vezes, eu gosto de colocar as coisas que são prioridades no início. Porque o que acontece? Hoje em dia, a gente quer ser produtiva. A gente quer fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente também não é uma máquina, né? A gente não consegue fazer tudo. E muitas vezes, com essa nossa coisa de querer fazer muito, de querer fazer muita coisa, ser produtivo. A gente faz coisa que, às vezes, nem precisava fazer. A gente não faz aquilo que deve ser feito. E organização tem muito a ver com definir as prioridades. Saber definir aquilo que é realmente importante. Aquilo que você realmente deve fazer. E não aquilo que, às vezes, você acha que tem que fazer, mas quando você vai ver, nem era o que você devia fazer. Então, eu sempre gosto de tentar colocar ali, né? Quando é possível, eu colocar as coisas que são prioridades no início. Porque aí, eu foco em fazer elas. Porque as outras coisas que eu não consegui fazer, sei lá, eu posso fazer amanhã. Ou, às vezes, nem precisa ser feito, sabe? Entendam isso. Que, às vezes, não adianta você fazer muita coisa, fazer demais. Se você não fez o que você realmente tinha que fazer. E eu tava dando uma estudada, também, sobre a virtude da ordem. E ordem, muitas vezes, não é você ter, simplesmente, as coisas organizadas, bonitinhas, arrumadinhas. Não, é você ter a sua vida, como um todo, muito bem ordenada. Tanto exteriormente, né? As coisas ao seu redor, quanto interiormente. Às vezes, as coisas dentro de você estão muito desordenadas. E isso vai refletindo no seu exterior. Mas eu sei que, às vezes, é difícil você começar ordenando aqui dentro. Então, começa ordenando aqui fora. E a ordem, ela tem a ver com isso, né? Com definir as prioridades. Com aquilo que é importante. O que não é tão importante assim. E, às vezes, você vai precisar de muita calma. Você vai precisar refletir, você vai precisar olhar pra sua realidade. E entender o que é realmente importante. O que é que eu tô fazendo. O que eu posso parar de fazer. Isso é um passo muito importante da organização. Você ver aquilo que você não precisa fazer. Pra você realmente conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. E começar a ver as coisas sendo mais ordenadas na sua vida. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Manda o link desse vídeo pra aquela sua amiga que, às vezes, precisa de dicas de organização. Lembrando que, aqui no canal, a gente tem vários vídeos sobre beleza. Dicas de receitas caseiras. Maquiagem, pele, looks, enfim. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!